Pessoal, salve, salve! A canção da mãe, hoje, do Dia das Mães, é oferecida a todos os meus inscritos. E quando eu canto essa canção, agora mesmo eu chorei muito, porque eu perdi minha mãe por 4 anos de idade. Essa maleta é muito forte para quem tem sentimento, né gente? Devalou sua mãe. Mamãe, estou tão feliz Porque botei pra você Alguma coisa me diz Que hoje eu vivo a viver Peço feliz ao seu lado Viver distante pra quem? Mamãe, só pra você eu cantarei agora Mamãe, só pra você eu cantarei agora Mamãe, a solidão foi para sempre embora Nessas palavras de amor Que digo nesta canção Mamãe, eu creio a mãezinha querida Nasce do meu coração Mãe, a chama viva que me aquece a você Toda a minha vida Eu só desejo A seu lado viver É isso aí pessoal Sinto temer Suas mãos A sua voz Ao falhar Ao me fazer Um carinho Seu cabelo está branco Mas a luz Mas a luz do seu olhar Mamãe, só pra você eu cantarei agora 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 embora nestas palavras de amor que digo nesta canção creia mãezinha querida nasce do meu coração a chama viva que me aquece a você toda minha vida eu só desejo a seu lado viver essa música é muito forte essa letra é muito forte gente eu chorei muito mas ainda bem eu pensei que eu não ia conseguir fazer obrigado feliz dia das mães para todos vocês dê valor sua mãe porque depois que vocês perderam como eu perdi eu tinha 4 anos de idade e vocês que tem suas mães dê valor porque é mole não meu pai minha mãe que eu perdi só dá valor quem perde só dá valor quem perde é uma dor muito grande que não tem não tem somente só Deus pode suplir obrigado Deus abençoe a todos vocês abençoe a todos vocês a todos vocês